Fala galera, bem-vindos ao CountryCast, podcast do Country Club Valinhos, novamente aqui PH. Hoje recebendo a Liliane e a Janaína do Rastro de Luz, a gente já vai bater um papinho com elas já. Mas antes, dando os recados iniciais. Estamos em busca dos mil inscritos, então se inscrevam no canal, ative o sininho para o YouTube te avisar quando entrar vídeo novo, deixem os seus comentários e perguntam para elas depois, que elas vão responder lá também. Qualquer dúvida, sugestões. E estamos em busca dos mil inscritos. Batendo mil, a gente vai sortear a caneca do CountryCast. Então se inscreve aí, ajuda a gente, deixa o seu like aí e bora bater um papo com o pessoal aqui. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigado, Janaína. Obrigado, Liliane, pela presença. Vamos contar um pouquinho como que funciona o projeto do Rastro de Luz. A gente vê as caixas ali na entrada do clube, mas o pessoal fala assim, quem é? Como que funciona e tal. Então, por favor, se apresente e fique à vontade. Bom dia. A gente é que agradece a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso projeto. Eu sou a Janaína e vou contar um pouquinho da nossa história. Bom, o projeto Rastro de Luz surgiu no início desse ano, pela união de um grupo de amigos que sempre tiveram em comum a vontade de fazer algo mais pelo próximo. Então a gente sempre teve essa vontade, só que ela estava só na nossa cabeça. Então, no início desse ano, a gente resolveu colocar isso no papel, estruturar de uma forma que a gente tenha o nosso plano de trabalho, né? E iniciar efetivamente as ações aqui na nossa região. Nosso foco principal hoje é a cidade de Valinhos, mas a gente atende também Campinas, Jundiaí, cidades dos entornos que a gente tem também voluntários nessas cidades. Então, da união dessas pessoas, o que nós identificamos, né? Alguns de nós já trabalhávamos com ações sociais em empresas ou ações sociais em outras entidades, né? Antes do projeto. E a gente identificou que existe muita gente que tem a vontade de ajudar as pessoas. Mas a nossa vida é tão corrida, a gente entra numa loucura, né? Não tem tempo de nada, que a gente acaba não tirando isso do papel ou da nossa própria cabeça, né? A gente não coloca isso em prática pela falta do tempo de poder identificar quais entidades recebem as doações ou de ter o tempo para levar as nossas doações até as entidades. Então, a gente identificou esse gap, né? Essa oportunidade entre quem quer fazer uma doação e quem realmente precisa da doação. E a nossa atuação é justamente nesse meio. Nós somos o intermediário entre quem quer doar e quem necessita receber. Nós somos o elo de ligação entre essas duas pontas. A nossa forma de atuação é justamente para facilitar o processo de doação. Então, como objetivo principal, o projeto Rastro de Luz tem a facilitação do processo de doação. Bacana. Bom, vamos pegar essa parte do processo. Como que funciona essa identificação dos locais, das entidades? É um consenso? O pessoal vai procurar? As pessoas procuram vocês? As entidades procuram vocês? Ou vocês vão até as entidades? Como que funciona esse processo, esse meio de campo, vamos dizer assim, que você falou? Acontece das duas formas, né? Tem entidades que ficam sabendo do projeto e nos convidam para ir conhecer o trabalho deles. E aí eles se tornam uma entidade cadastrada. E acontece também a nossa busca ativa por entidades. Então, a gente já conhece um pouquinho das entidades da região. Nós vamos até lá, fazemos uma visita, nos apresentamos. Aí a gente conhece o trabalho deles, quais projetos que eles trabalham. E aí sim a gente identifica qual a necessidade daquela entidade específica. Isso nós vamos fazendo com várias. Formando ali um cadastro de entidades que a gente pode trabalhar com as doações que nós recebemos. Então, vamos supor que nós estamos numa campanha de doação de alimentos. Nós vamos verificar dentro dessas entidades cadastradas, quais delas focam mais em angariar alimentos. Ah, quais entidades trabalham com cestas básicas para a população carente. Então, a gente já sabe que para aquela determinada campanha, a gente deve direcionar para tais entidades. E assim a gente faz para todas as outras campanhas. Entendi. E vocês abrangem, pelo que eu estava vendo, vocês abrangem várias possibilidades. A gente já teve aqui no clube a variação de fraldas, alimentos. Agora estamos com um brinquedo para o mês das crianças, né? E eu sei que vocês fazem um, vamos dizer assim, já fazem um cronograma para o ano, basicamente. Isso. Terminando esse agora que a gente está aqui, até fica a dica para vocês aí. Na entrada do clube tem duas caixas. O projeto está engariando brinquedos para as crianças aí no mês das crianças. Então, você que tem brinquedos aí, que possa doar, traga aqui para o clube. Aqui será muito bem-vindo. A gente vai agradecer bastante e ajudar com certeza entidades. E aí, crianças que não têm acesso a esses brinquedos, vai ajudar bastante também a alegrar aí a criançada. Desse das crianças, o próximo já tem uma previsão do que vai ser? Sim, são produtos de higiene pessoal e limpeza. Então, vários tipos de produtos que você usa para limpeza da casa, quanto o creme dental, pasta de dente, escova de dente, sabonete, produtos em geral de higiene pessoal. Então, a gente tem até na divulgação da campanha já alguns exemplos do que pode ser doado. E nós fazemos no início do ano um cronograma para o ano todo, né? A cada mês uma campanha diferente. Mas isso também não impossibilita o doador de fazer uma doação diferente daquela que está sendo arrecadada no mês. Então, vamos supor que nós estamos arrecadando brinquedos. Se você tiver roupas, nós recebemos também. Porque como nós temos N entidades cadastradas, a gente consegue distribuir essas outras doações dentre elas também. Legal. Isso é bacana. É bom saber. Porque às vezes a pessoa fica assim, não, essa mesa é só brinquedo. Eu tenho roupa aqui, mas vou deixar guardado. Depois, na hora que vier a roupa, eu entrego lá. Mas, então, esse processo ainda continua. Então, quem tiver pode trazer roupas também. Roupa de camas, cobertor, toda essa parte aí. E quem tiver pode continuar. Vem ajudando que a gente está aí passando. Não é brincadeira, não. A gente fez na época que teve aquela chuva em São Sebastião, que teve as famílias lá que foram bem afetadas. A gente fez campanhas aqui também e ajudamos bastante. E aí a gente fazia vídeos, mostrava para as pessoas. E até fica um pedido, meu, se vocês tiverem vídeos também dessas entregas, se vocês quiserem passar para a gente, a gente também mostra para os associados. Aqui, olha, o que você doou, está aqui, está sendo entregue. Isso é bem bacana. Legal. Você tinha comentado de... Vocês são em quantos hoje? Hoje nós somos em 16 voluntários. 16 voluntários. Mais aberto a quem quiser participar. Isso, exatamente. Quem tiver no coração aí o desejo de fazer um pouquinho mais aí pelo próximo, nós temos muitas maneiras de ajudar. Não é necessariamente com um item físico, com doação em dinheiro. A maioria dos nossos voluntários hoje doa o seu tempo, né? O tempo para ajudar na divulgação das nossas campanhas, que seja, para fazer o direcionamento, recolher as doações num ponto de arrecadação, levar até a entidade. Esse tipo de trabalho, além de participar das ações também que a gente tem junto às entidades cadastradas. Então, os nossos voluntários, de acordo com a disponibilidade de cada um, também podem participar de ações das entidades. Um evento que uma das entidades cadastradas vai ter. Então, nós enviamos alguns voluntários para auxiliar também. Ah, que legal. Eu achei que fosse só pôr a mão na massa ali e tal e tal. Mas você pode até ajudar divulgando. Isso, exatamente. Não necessariamente está ali. Você não precisa ter um tempo imenso, né? Você pode encaixar dentro da sua rotina do dia a dia, essas divulgações nas suas redes sociais, para os seus contatos do WhatsApp, ali numa reunião de família, sabe? E isso ajuda muito. Ah, bacana. Eu não tinha noção disso. Eu te falo que eu não tinha noção. Eu achei que fosse só ali. Não, a gente precisa que vá ali ajudar e tal, que vá recolher. É bacana. O que eu ia perguntar? O meu TDAH às vezes me complica. Até falo isso, a gente está brincando. A gente está fazendo uns levantamentos com o meu filho e tal, de estudo e tal. E aí eu comecei a acompanhar ele e descobri que o meu problema é pior que o dele. Não, mas é que você tinha comentado uma questão comigo e aí eu não estou lembrando agora. Mas já, já eu lembro. Ponto de arrecadação? É, também. Um deles. Como que funciona a questão dos pontos de arrecadação? Nós temos vários estabelecimentos comerciais que atuam conosco como pontos de arrecadação. Então, isso facilita muito, né? De repente, você passa por um determinado local todos os dias para ir até o seu trabalho. Então, fica fácil. Você só dá uma paradinha e coloca a sua doação ali dentro da caixa de arrecadação e nós fazemos essa coleta e direcionamos para a entidade. Então, fica bem fácil, né? Realmente é facilitar o processo, né? De forma que fique próximo das pessoas, né? E elas não tenham que se locomover ou se preocupar em um horário específico da entidade para doar. Tá, e os locais que hoje vocês estão, além do Country Club, quais locais que a gente possa... Às vezes, é mais próximo da que a pessoa está onde ela mora, onde ela passa ali, que ela possa deixar essas doações. Tem mais alguns locais aqui em Valinhos? Tem. Tem vários locais aqui em Valinhos. Tem local em Campinas também. Agora que você tem que lembrar dos locais. É um pouquinho de cabeça. Não, tranquilo. Mas depois a gente põe na descrição do vídeo. A gente pode colocar na descrição o vídeo ou o contato de vocês. E eu lembrei qual era a minha pergunta, agora que você estava falando, que é referente ao site novo de vocês. Eu estava tentando lembrar. A hora que você começou a falar assim, lembrei ao site. Mas fala para a gente do site, do contato de vocês, como está funcionando essa nova ferramenta. Nós estamos com o site novo no ar, então. Ele entrou no ar no mês passado, né? Lá você pode encontrar todas as informações sobre nós, como surgiu o nosso grupo, né? Como nós atuamos, quais são as nossas campanhas previstas, né? Para os próximos meses. Os nossos resultados das últimas campanhas também estão lá. Tem um pouquinho de tudo, um pouquinho da nossa história. E também lá tem como as pessoas podem auxiliar e fazer contato conosco para saber um pouquinho mais, né? De que forma você pode atuar junto ao nosso grupo. O endereço do site é o www.projetorastrodeluz.ong.br Ah, bacana. A gente vai pôr na descrição também, com certeza. Pegando o que você falou dessa participação de entidades e tal, com certeza tem algumas que marca mais... Eu não sei se foi no início, se foi alguma no meio, mas para vocês, assim, qual que ajudou, que você vê que deu aquele resultado, que estava necessitando. Dá um spoilerzinho para a gente, assim, de qual foi o mais emocionante, assim, e tal. Olha, acho que a emoção, assim, a gente sente em todas, né? Cada um tem, acho que, um perfil, né? Tem pessoas que se identificam mais com idosos, outras mais com crianças e tudo mais. Mas, da minha parte, assim, uma entidade que me marca muito é a Casa da Criança de Valinhos. Faz um trabalho maravilhoso no acolhimento das crianças e também no serviço de convivência, né? Para prevenção de violência e tudo mais. Então, a cada ação que nós temos em parceria com eles, a gente sai de lá renovado. É ver o brilhinho nos olhos das crianças por uma coisa tão simples, né, que você faz. Às vezes, é uma pintura no rosto, é uma brincadeira que você faz num evento deles. Então, acho que aquilo tem muito mais valor para nós, como voluntários, do que para as próprias crianças, sabe? Bom, bacana. Eu falei que eu ia nem te perguntar nada, mas eu só vou te fazer essa pergunta também. Para você, qual foi, assim, que mais te emocionou, vamos dizer assim, que te impactou? Olha, também concordo com a Jana, porque nós já participamos de algumas ações lá. Inclusive, agora, no próximo sábado, haverá ação para a festa do Dia das Crianças. Então, assim, a gente é sempre convidado para realizar um trabalho junto a eles, mas é muito gratificante ver a alegria das crianças e a gente poder estar ali colaborando, contribuindo com alguma coisa, se dedicando um pouquinho do nosso tempo com eles. E também, eu gostei muito de ajudar o pessoal da PAI. Nós fizemos a parceria aqui com o pessoal do Country, e iniciamos a nossa parceria justamente com a doação de leites, que, se eu não me engano, foi no período da festa junina, Julina, né? Sim, sim, festa junina. E nós tivemos um resultado bacana. Então, assim, poder ter ido lá, conhecido a equipe, a casa, os acolhidos, e eles ter nos agradecido de uma forma, assim, tão especial, é gratificante demais. Então, eu acho que a PAI também, todas elas, eu acho que não tem a número um, mas eles têm uma maneira diferencial em nos tocar também. Então, eu acho que é isso. Para quem falou que não ia falar nada, que ia ficar quietinha, ela falou muito bem. Vou chamar ela para apresentar o podcast comigo aqui. Legal, legal, parabéns. Nossa, é bacana. A gente já recebeu aqui entidades também que trabalham com a parte de alimentação, com moradores de rua e tal. E é legal ver esse depoimento de cada um, qual que mais tocou, qual que foi mais bacana. Porque, assim, a gente vê o brilho nos olhos de vocês nessa hora. De que, meu, realmente vale a pena esse trabalho que vocês fazem. Uma coisa é chegar aqui e falar assim, não, a gente vai lá, pega, entrega e acabou. Não, outra coisa é essa vivência de vocês, essa experiência. Como você falou assim, é uma coisa que fica para você, você vai levar para a sua vida. É um conhecimento, é o dia a dia dos outros que a gente não conhece, que a gente sabe só do nosso, que às vezes 24 horas é pouco. Por isso que eu falei assim, um pouquinho que cada um ajuda no seu tempo. O meu mesmo é, se tivesse 26, ainda faltava. Mas a gente acaba aprendendo muita coisa. Eu, aqui no podcast, acabo aprendendo muita coisa. Então, essa vivência de vocês é muito, muito legal, muito gratificante para a vida de vocês mesmo. E o que eu acho legal também é que a gente percebe dentro de casa, nos nossos filhos, o reflexo disso. Então, eu vejo no meu filho, que tem 8 anos hoje, ele me vê fazendo essas ações, falando no telefone, buscando doações, e ele está ligado naquilo. Então, quando surge alguma coisa que ele identifica ali, ó, mãe, vai ter uma campanha de doação lá na minha escola. Você não tem nada para direcionar para eles? Você não, sabe, sabe de alguém que precisa para a gente poder direcionar? Então, assim, você vê na criança que ela está vivenciando ali, por mais que você não esteja falando diretamente para ela, ela está vivenciando aquele ambiente onde tem a caridade ali como princípio. Isso transforma a vida, né? A criança cresce com aquilo como um princípio para ela. Então, norteia ali o caminho também, né, dos nossos filhos. Eu acho isso muito legal. E hoje, com o processo digital, tudo muito mais fácil, tudo na mão, esse exemplo que você comentou que você tem em casa, que eles vão aprender, eles vão pegando, é coisa que hoje está muito escasso. Está muito pouco. Eu tenho... O meu filho é a mesma coisa também. O ouvido é 110% só escutando, só pegando. Então, o bom de estar vivenciando isso, de ver o exemplo dos pais ali trabalhando, fazendo essa questão desse projeto, do rastro de luz e tal, isso vai refletir lá na frente. Sim. É uma sequência até do projeto que não vai parar, que vai continuar. A hora que ele crescer, que ele começar a conseguir fazer as coisas dele automático ali, ele vai continuar o processo aí do projeto com certeza. Exatamente. Não, é muito bacana. Eu tiro por... É o que eu falo? Eu tiro por base do meu filho em casa. A gente trabalha com eventos e, desde os cinco meses, ele vai junto, né? Então, ele já... Não, ouça, final de semana aqui não dá para ficar junto, a gente está trabalhando. Não, pai, mãe... Agora ele comecei a escrever no diário. Falando, meu pai, a mãe estava muito cansada, trabalhando na chaco, não sei o que, não sei o que. Mas é bem legal. E é o exemplo. O exemplo é bem interessante. É bem, não vou falar, não é interessante, mas louvável, né? É muito importante. Bom, você falou que nesse final de semana tem um evento que vocês vão fazer na Casa da Criança. Sim. Tem mais algum próximo evento que vocês vão já programados? Teremos a ação com o pessoal da CESA, na montagem de pizzas. Eles já estão divulgando a venda das pizzas. Então, estão buscando voluntários para contribuir na montagem. Serão nos dias 20 e 21, agora, de outubro. Então, se de repente alguém tiver interesse, pode entrar em contato diretamente com eles também, que eles fazem o agendamento da pessoa. Por hora, acho que é isso, né, Gina? Sim, nós estamos programando para o início do ano que vem uma ação de drive de arrecadação de alimentos. Mas é uma ação que demanda autorizações de prefeitura, né? Tem algumas coisas burocráticas que a gente precisa primeiro resolver, né? Então, demandam mais tempo para a organização. Mas está previsto aí para fevereiro, né? Aqui na cidade de Valinhos mesmo. Bacana. Bom saber. Ela já falou mais um pouquinho. Ela fala bem. Não, Léo. Ela só me sorrisinha ali. Não, mas legal. Eu não lembro mais o que mais queria perguntar, mas acho que eu consegui já meio que abranger, acho que sei, por certo, das minhas dúvidas. Tem uma parte também que eu acho que é interessante, que nós vamos começar a atuar um pouco mais fortes agora, que é o apoio nas empresas para campanhas internas. Tem algumas pessoas, alguns voluntários do projeto que já trabalharam no passado com isso dentro de empresas, né? E a gente não tinha até então, no início do projeto, iniciado a busca ativa de empresas para fazer parcerias conosco. Só que nós somos procurados por empresas nesse meio período justamente para fazer esse trabalho. Então, agora que nós já temos um tempo aí no caminho, né? Um tempo de caminhada aí dentro do projeto, já dá para a gente começar a fazer essa assessoria. Então, as empresas que têm interesse em promover uma campanha interna, nós damos todo o suporte. Nós fazemos artes para divulgação, nós ajudamos a definir junto com eles qual que é o melhor item para arrecadar dentro da empresa. Aí recolhemos as doações e direcionamos para as entidades também. Cara, legal. Isso é muito interessante. Eu vi um tipo de projeto... Vamos falar um projeto, vai. Eu estive cumprindo um final de campeonato de uma empresa aqui e eles fizeram um esquema desse tipo. Como era um campeonato de futebol, para funcionar melhor o Flyplay, não ter questão de brigas e tal, por ser dentro de uma empresa, eles colocaram. Se a pessoa tomasse um cartão amarelo, eles tinham que doar um quilo de feijão. Se tomasse um cartão vermelho, era um saco de cinco quilos de arroz. E, no final das contas, eles arrecadaram, acho que, mais de 70 quilos. Aí eu ia torcer pelo cartão vermelho, viu? Eles arrecadaram mais de 70 quilos de alimento. A gente fala, brincando, indisciplinados e tal, mas é mais essa questão de campanha mesmo, o direito de empresa, o que você falou. Eu acho que é muito válido. E é os lugares mais complicados para você entrar, para você conseguir uma arrecadação. Arrumar parceiros para você colocar uma caixa lá e uma folha, por exemplo, coloque aqui sua doação, legal. Mas trabalhar junto com os funcionários, essa questão, é muito bom. É legal porque nós já temos pessoas que fizeram isso no passado. Então, elas já têm o know-how de como fazer essa campanha interna. E, muitas vezes, a pessoa que trabalha com campanhas internas dentro da empresa, ela faz N outras atividades e ela não é tão focada para a área social. Então, uma pessoa com um pouco de experiência nisso e experiência na área social, ela consegue unir as duas coisas e fazer uma campanha muito bem feita. Gostei. Gostei. Bacana. Aqui dentro do clube mesmo, a gente tem várias empresas, vários associados empresários aqui. E fica a dica aí. Procure elas, converse e implemente isso na sua empresa que vai valer muito a pena. Você vai ver que vai dar muito resultado, além de ajudar muitas entidades. Bom, não sei se tem algo mais que vocês queiram passar para a gente. Não, nós estamos à disposição para quem quiser nos procurar tanto para saber um pouquinho mais sobre o voluntariado dentro do projeto ou mesmo, como você disse, empresários que queiram levar uma campanha para dentro da empresa ou algum estabelecimento comercial que queira atuar como ponto de arrecadação também. Então, nós estamos abertos para entender qual é a necessidade e a vontade de cada um e poder direcionar melhor para auxiliar no que for necessário. É um bacana. Bom, então, muito obrigado pela presença de vocês. Assim que tiver, bom, para o nosso próximo projeto, vamos dizer assim, que é a arrecadação de produtos de higiene e limpeza. Já fica aí já para os associados que puderem ajudar, tragam aqui, deixem, colocam ali na caixa, assim que já vai chegando, a gente já vai avisando elas, tanto é que tem bastante brinquedo para levar. Sim. E a gente já vai avisando, elas vão retirando e já vão organizando isso para as entidades que vão estar sendo assistidas ali. Já, então, obrigado por você ter acompanhado, se inscrevam no canal, ative o sininho para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. Estamos em busca dos mil inscritos, ajuda a gente aí, deixa o seu like no vídeo. se tiver alguma pergunta mais específica para elas, põe nos comentários aí que elas vão responder certinho, a gente avisa para elas, fala, tem uma pergunta legalzinha lá, responde lá para a gente e tal. E muito obrigado pela presença de vocês, ter disponibilidade esse tempinho para a gente trocar uma ideia de contar um pouco sobre o projeto de vocês. E portas abertas do Countrycast, se tiver uma novidade, pode vir aqui, a gente bate um papo, conta direitinho como que é. E é isso. Obrigado. Nós agradecemos. Parabéns, você falou muito bem. Para quem não ia falar, não quero sentar, não quero ver. Não, falou muito bem. Muito obrigado pelas palavras. Janinha, obrigado pela presença também. Muito obrigada. Nós é que agradecemos pela oportunidade, viu? Então, beleza. Então, até o próximo Countrycast. Valeu, galera. Até mais.